Pessoal, mais um vídeo para o canal Coisas do Além. Nós estamos aqui hoje, vamos mostrar uma comunidade que já foi habitada, que hoje está abandonada. Vamos apresentar a pessoa que vai contar a história, o meu amigo Carlos Rodrigues, que ele conhece a história mais do que eu. Então é mais um vídeo para o canal Coisas do Além. Segue no canal, deixe o like, compartilhe e vamos contar a história da... Para quem não conhece a história, meu amigo Zé, isso aqui foi o lugar mais bonito há 70 anos atrás. Aqui é o antigo Andaraí. Onde aqui tinha loja, na época chamava-se loja de tecido e armazém, naquela época se chamava assim. Hoje loja é diferente, é comercial, é outras coisas. Aqui nós temos também as antigas casas abandonadas de máquina, de tudo aí do tempo atrás, há 60 anos atrás. E aqui se encontra uma árvore exótica que pouca gente conhece. É a única que existe aqui nessa região nossa. É esse pé de Bacupari, que está aqui praticamente sendo quebrado por esse outro pé de caju que a gaia já se deitou por cima. Mas é um lugar muito bonito. Vamos voltear aqui no antigo casarão. Mas só um momento, nós vamos cuidar um pouco desse pé de Bacupari. Quando ele tiver mais e tirar essa árvore que está em cima, que está sufocando ele, a gente vai fazer um outro vídeo para vocês, mostrando o pé de Bacupari que eu nunca tinha visto na minha vida. E aqui já foi lugar também de visão, viu gente, para o canal Coisas do Além. Vamos gravar um vídeo à noite aqui. Vou mostrar o Poço que Chora. O Poço que Chora é esse aqui, olha. Ali tem quatrocentos anos, eu acho, aquela mandilão, olha o tamanho, que era a mandilão da antiguidade. Quatrocentos anos. Olha esse pau, olha o Poço. Olha o Poço. Dá até medo de você ver, tem condição de mostrar o Poço. Esse Poço já chorou muita água para fora, mas ali nós tem a barragem, entendeu? Isso é um povoado, isso é um lugar inesquecível, tem uma coisa muito linda. Agora nós vamos mostrar aqui a antiga Casa dos Gaiões, que era a Casa dos Reis Gaiões, a Casa Grande Chamada. E o último evento que teve aqui foi o casamento do Paulo Boim e batizado dos meus filhos. Foi o último evento que chamou a atenção feito pelo Padre Adão na época, eu não estou lembrado hoje, mas já faz uns vinte anos que isso aconteceu aqui na comunidade, na época Andaraí. Hoje a gente pode até dizer, lembrar o Rio de Janeiro, é o antigo Andaraí que muita gente não conhece, mas ainda tem pé de fruta, tem iró, ata, goiaba, tem muitas coisas que em pouco lugar existe, né? É um prejuízo tipo de parede, hoje já não se faz mais. Veja o tamanho desse casarão que era para colar. O tamanho que ele era para ali e aqui na frente, nessa visão aqui que está tudo tomado pela mata, o plantio aí abandonado, pé de azeitona aí, né? Nós tinha um pátio ali muito grande, aonde dava uma visão de um campo de futebol muito grande e a Casa do Vaqueiro pelo outro lado ali, aonde tem um pé de tamarindo que nós estamos indo já para lá pegar tamarindo, entendeu? Então essa é a história de um passado que é tão recente como a gente e que vai se acabar na memória de muita gente que não conhece a história do Andaraí que foi dos gaiosos, foi dos almenda, hoje pertence ao João de Deus do Lope e ao Luís do Lope que é afiliado do meu saudoso pai Boim, entendeu? Essa é a história do Andaraí, vamos mostrar o resto da propriedade, da casa, aqui tem visão também a noite, ninguém pode andar assim a toa não, sabe? Tem negócio roncando aqui debaixo, pessoal, nós vamos fazer esse vídeo, nós vamos fazer esse vídeo a noite e aqui como vocês estão vendo tem bastante casa abandonada e eu não sabia disso, fiquei sabendo isso hoje, inclusive eu fiquei sabendo agora depois que chegou a queda com a foto authorized de o tum kings sabe que não existe o papa de bondó, ao alto do velho de bondó 생각이 de Theory do Raque de Opa, Pau de bondó, aqui Shepherd, aqui não existe nenhum lugar não, só num andar aí existe quem tem que entender hoje, nós estamos praticamente abandonados Altos dias nos são problemas da cidade nocip没有 feito o nosso paciente a carreira ali você ainda viu o paredão abandonado lá perde a azeiteona perde a azeiteona isso aqui era tudo lindo isso aqui era um campo um campo de futebol na frente, um palco mais lindo do mundo se acabou tudo, girou o mapa agora vamos girar por aqui Zezinho o paldo de bombó nós vamos daqui, nós vamos colocar esse camarim e o que é mais importante que eu ainda não falei é que depois de sessenta anos veio a rede de energia elétrica trazido pelo nosso amigo João de Deus né secretário de desenvolvimento rural do município foi quem fez esse projeto e outro tem energia aqui é um planeta que não tem mais ninguém para morar aqui nesse local aqui é uma antiga casa dos animais, da criação está tudo desabitado né desabitado, acabou tudo aqui era o cuspimol esse vagão aqui, muito lindo acabou tudo agora nós vamos com sete tamarim e mostrar as outras casas lá né esse vídeo é para o canal Coisas do Alente da família Zé vamos fazer muito vídeo por aí mostrando as coisas muita coisa boa vamos livrar já para não mostrar para não prender muita imagem agora vamos aqui é uma caminhada aqui é uma caminhada isso aqui é bom o exercício que bateu foi o primeiro panchudo aí as coisas do município parece que tem um campo de bola era onde mesmo? era aqui pro pai era aqui na frente pro pai era aqui é porque virou o mapa era correndo comigo aqui eles disseram cada quilo já é feito os 40 anos de cacau não existe ele não a pantera do rafir do poquinho ali só o pão olha o pé de tamarim olha aquele pé de limão o pé de limão azeiro que não acaba ele não pega limão azeiro limão azeiro olha o tanto mas se não sai com a voz lá não agora imagina imagina a riqueza que não é esse palco que fosse mais próximo da cidade é de tamarim aqui é mais de centenário aqui é quinhentares não é centenário é quinhentares imagina esse palco que já tem mais de 80 anos aqui nesse local um tamarindo um verdadeiro tamarindo e o Zezinho já está de pendurado tirando elas e olha o tamarindo branco olha o pôr do sol olha o pôr do sol no andar aí o tanto que não é lindo olha o tamarindo aí o nosso cinegrafista está mostrando aí e o Zé do Além é mais um vídeo para o canal o canal Coisas do Além Coisas do Além segue lá no Instagram José Coisas do Além tapera de Fortino era bem que Fortino já faleceu no ano passado há dois anos atrás eu acho faleceu ali tem um pé de limão era o vaqueiro foi um dos últimos vaqueiros depois por último saiu daqui o Paulo Loí o último foi o último evento a última o último encontro de seres humanos aqui de muita gente foi nesse evento que aconteceu que foi o casamento cinquenta metros de altura o casamento de um pau roinho com o amado de louro olha aqui o tamanho desse pau olha olha aí nós dois não dá para abraçar não isso aqui é mora pau olha só é um pau muito grande não abraça não é um pau muito grande pede tamarindo gigante aqui do Andaraí tá entendendo? vamos encerrar? então vamos encerrar agora no pôr do sol aqui no Andaraí esse vídeo que é do canal Coisas do Além Coisas do Além que é um canal dirigido pelos nossos amigos aí hoje estou pegando aqui uma carona fazendo uma participação especial vai aparecer mais contando a história do Andaraí nós temos muitas coisas para contar nós temos também o sítio Rolador do Urboim Rolador do Urboim que tem a taboca que chora nós vamos contar a história também lá depois é pessoal mais um vídeo para o canal Coisas do Além segue lá no Instagram pessoal compartilha deixa o like vamos fazer esse canal crescer e vamos rumo a mil inscritos até o final do ano atola o dedo mete o dedo deixa arrombar deixa estourar aí fui valeu